A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, olá a todos. Estou muito grata por estar aqui com vocês. Vamos ver como é que isto corre. Eu hoje gostaria de que vocês experimentassem uma dimensão que normalmente nós não sentimos no dia-a-dia. Portanto isto é mesmo para fluir. Para já, para que os povos podiam que se levantem. Levantem-se todas. E esta frase vocês vão ouvir. Quando eu disser É que tem boa, és a vida espiritual. Vocês dizem... É que tem boa, és a vida espiritual. 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 É que tem boa, é que tem boa, é que tem boa, é que tem boa. Ok, sentar-te outras. Foda-me para ele o convite aqui. O convite aqui. Qual é que é o convite aqui? O convite aqui. É pura e simplesmente. Nós deixarmos, botarmos o nosso foco. Porque está tudo a alimentar a crise. Para uma dimensão muito diferente que é o potencial que há em cada um de nós. O convite aqui é para nós começarmos a perceber que esta viagem está invertida. E porquê que ela está invertida? Porque se nós pararmos um bocadinho para pensar, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é físico nasceu primeiro no campo isotérico. No campo energético. E estamos todos, teimosamente, e somos ensinados pequenos, a transformar o campo físico sem nos ser um campo energético. A viagem torna-se muito, muito, muito bonosa porque ela está realmente feita às vezes. Então o convite aqui para eu assumir a responsabilidade pela minha vida, sentar à espera que os governos e as doicas, os pais, os primos, nos ajudem. O convite aqui é eu iniciar uma viagem com o potencial que há de dormir. Da minha experiência, desse convite, eu acredito que neste momento em Portugal, que é muito importante. Porque segundo a minha experiência pessoal, quando eu iniciei a minha viagem de liderança espiritual, as coisas foram muito rápidas. Eu passava a vida a treinar a autoestima, a confiança, a liderança, uma série de coisas. E ora tinha, ora não tinha. Portanto, não tinha certo. Então era como se de certa forma somos todos vinculares. Porque ora estamos bem, ora de repente ficamos mal, de certa forma somos todos vinculares. Porque estamos sempre a pensar o que é com a gente pensou, o que é que vai ser, o que vai ser. Vamos dar-lhes a contar outra vez, é que importa. Yes! Outra vez, é que importa. Yes! É a sabedoria espiritual. Yes! É a sabedoria espiritual. E então, o convite aqui, a grande de nós, iniciar pela viagem, e que deixamos de ser o meu e ovo. O que é que é o meu e ovo? Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, ok? E que passemos a ser faróis. Passemos a ser percebente daquilo que se passar à nossa volta. Nós vamos desenvolver a capacidade de ir para o oito furacão. O furacão é tudo na volta e no oito furacão nada se passa. Então, essa sabedoria será realmente a primeira competência a adquirir esta competência acelerada. Porque está tudo tão acelerado. Eu preciso de uma âncora firme. Da minha experiência pessoal, o silêncio foi muito poderoso. Então, o que é que eu vou convidar agora? Fechar os olhos. Desconto aí. Fechar os olhos. Esperar o ponto e vamos estar um minuto em silêncio. Tudo aí nos fechados. Foi. Lentamente, vamos abrir-te as olhos. Quem é que sente neste momento mais calma, mais chefe em olhar do ar? Quem é que sente uma paz de espírito? Então é aqui que o líder espiritual está escondido. E é por isso que a sociedade está muito organizada para não nos deixar descobrir este líder espiritual. Então vamos, o silêncio é o que está mais para a sinta alma. Este é o convite que vocês, neste momento, nós apanhamos a autoestrada, nós ligamos o turco. E começamos uma parte de nós que é a medida espiritual. Dessa paz que nós sentimos, passamos a sentir uma grande duçura por nós, um grande amor por nós. Começamos a curar, começamos a nossa presença a curar dos outros. E daí vem tudo, vem o perdão, a gratidão que a Cristina já falou, a compaixão, ok? Então vamos lá todos, a sentir a nossa igreja, a sentar a gritar, tudo em meio, vá. É de boa! Yes! É de boa! Yes! É a surpresa espiritual! Yes! É a surpresa espiritual! Yes! Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigado.